Primeiro do artigo 100º do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior. Presente. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Presente. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase do dia e compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 4.996, 2018, em primeiro turno, de autor do governador Fernando Pimentel, que altera a lei 22.828, de 3 de janeiro de 2018, que autoriza a transformação da empresa pública, companhia e desenvolvimento com Vinas Gerais, Codemig, em sociedade e economia mista. Informo que a votação do parecer, que conclui pela aprovação, foi adiada ao requerimento do deputado S. Rodrigues, aprovado por essa comissão em reunião anterior. Sobre a mesa, requerimento... Presente. Estou pedindo vossa excelência a palavra. Tem vossa excelência a palavra. Eu ia pedir vossa excelência para que pudesse fazer a leitura da ata, para saber se a leitura da ata ficou exatamente conforme o que foi acordado na reunião anterior. E vossa excelência tocou o barco e eu estou... Presidente, presidente, presidente... Não, vossa excelência chegou depois da aprovação da ata. Vossa excelência, quando pediu, eu já estava na passa, segunda fase da hora do dia. Presidente. Presidente, posso falar? Solicito ao secretário de seu Ribeiro que faça a leitura da ata. Eu estava aqui, viu, presidente? Vossa excelência, você pode perguntar à assessora aí que está atrás de vossa excelência, que estava vendo aqui. Quando eu aprovado, o vossa excelência estava presente. O vossa excelência estava entrando aqui. Você está confundindo com o deputado João Leite. Está ok, vai ler a ata. Está confundindo com o deputado João Leite. Vamos ler a ata. Ele, sim, você está vendo. André lá, os meninos viram aí. Uma coisa foi o João Leite. Gangue de pretos. Ata da segunda reunião ordinária da Comissão de Administração Pública na quarta sessão da Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura, em 14 de 3 de 2018. Às 14 horas e 33 minutos, compareceram à sala das comissões os deputados João Magalhães, Agostinho Patrullos Filho, Arnaldo Silva, Cristiano Silveira, Sargento Rodrigues, Felipe Atier, substituindo o deputado Gustavo Valadares, por indicação da liderança do BVC, membro da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados Duval Anjo, Antônio Carlos Arantes, Cabo Júlio, Léo Portela, Cássio Soares, Tadeu Martins Leite e Glorton Franco. Havendo o número regimental, o presidente e deputado João Magalhães declaram aberta a reunião e, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da comissão presentes. A presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência suspende a reunião. Às 15 horas e 15 minutos são reabertos os trabalhos, com a presença dos deputados João Magalhães, Arnaldo Silva, Cristiano Silveira, Felipe Etié, João Leite, substituindo os deputados Gustavo Aladar e Sargento Rodrigues, respectivamente, por indicação da liderança. E Glauco Franco, substituindo o deputado Agostinho Patrúzio Filhos, por indicação da liderança. Membros da supracitada comissão. A presidência comunica o recebimento de correspondências publicadas no diário do Legislativo, nas datas mencionadas, entre parênteses, o ofício da senhora Paula Maria Nança Culli, subsecretária de assessoria técnica legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, em 10 de 2 de 2018. E dos senhores Edgar Pena Murim, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 9 de 2 de 2018. E o Bruno Ferreira Costa, subsecretário da assessoria técnica legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, 17 de 2 de 2018. A presidência suspende a reunião. Às 16 horas e 30 minutos são reabertos os trabalhos, com a presença dos deputados João Magalhães, Agostinho Patrúcio Filho, Cristiano Silveira, Sargento Rodrigues, André Quintão, substituindo o deputado Arnaldo Silva, por indicação da liderança do BMM. E João Leite, substituindo o deputado Gustavo Aladares, por indicação da liderança do BVC. Membro da supracitada comissão. Estão presentes também os deputados do Val Anjo, Antônio Carlos Arantes, Cabo Júlio, Leal Portera, Cássio Soares, Tadeu Martins Leite e Glauco Franco. Passa-se a primeira fase da segunda parte da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado Sazente Rodrigues apresenta requerimento para que o projeto de lei 4.996-2018 seja retirado da pauta, para que este requerimento seja submetido à votação pelo processo nominal. Submetidos à votação são rejeitados. Em seguida, apresenta requerimento para que seja adiado a discussão do parecer sobre o projeto de lei 4.996. E para que este requerimento seja submetido à votação pelo processo nominal. Submetidos à votação são rejeitados. No decorrer da discussão do parecer sobre o projeto de lei 4.996-2018, é apresentado o requerimento pelos deputados Sazente Rodrigues e João Leite para que o referido projeto seja baixado em diligência à Codemig e para que este requerimento seja submetido à votação pelo processo nominal. Submetido à votação, o último é rejeitado. Em seguida, os autores retiram de tramitação o requerimento para que seja baixado em diligência a razão pela qual deixa de ser apreciado. A presidência encerra a discussão. O deputado Sazente Rodrigues apresenta requerimento para que seja ainda a votação do parecer sobre o projeto de lei 4.996, submetido à votação. É aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. É em discussão a ata. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vossa excelência, tenho a palavra. Obrigado, deputado João Magalhães. Nós tivemos o início, novamente, assim, meio tumultuado. Ficamos aqui aguardando o quórum, e o quórum demorou, e vivemos novamente uma tribulação aqui na abertura dos trabalhos. Seu presidente, senhor presidente, senhores deputados, essa é a história desse projeto do governador. Ele não vai dar certo. E nós queremos consignar na ata da reunião anterior, o que nós, infelizmente, não está aí consignado, o que nós alertamos em relação às iniciativas desse governo. São iniciativas equivocadas. O governo, ele primeiramente envia para a Assembleia Legislativa duas emendas em um projeto de segundo turno, desrespeitando totalmente o rito da Assembleia Legislativa. O parlamento mineiro tem um rito, e esse governo desconhece, tenta, de qualquer maneira, atabalhadamente e equivocadamente, fora do rito da Assembleia Legislativa, tenta passar duas emendas equivocadamente, em projetos que tinham outra natureza, aquelas coisas mais primárias no encaminhamento de projetos para a Assembleia Legislativa e da própria tramitação dos projetos na Assembleia Legislativa. Mata, de morte matada, um projeto de iniciativa do deputado Antônio Jorge, que merecia, até aquele momento, apoio de todos os pares dessa casa, e ficou um projeto marcado pela falta de sensibilidade, pela mobilização autoritária desse governo. É a marca desse governo, um governo autoritário, um governo que atropela a Assembleia Legislativa, que não respeita a Assembleia Legislativa, não respeita o parlamento de Minas Gerais. Fora, um governo que tenta enfiar, goela abaixo, a venda do maior patrimônio do Estado de Minas Gerais, através de duas emendas, emendas estranhas a um projeto, demonstra a sua característica. Esse é um governo com esse traço autoritário e de ganhar as coisas no grito. É um governo que utiliza a sua base e vira uma base assim, meio aquele negócio de, ah, está tudo bem, aquela coisa de pré-exéptico, fica assim aceitando tudo. E, de alguma forma, rasgam o regimento da Assembleia Legislativa, rasgam a Constituição do Estado de Minas Gerais. Foi muito interessante, porque aqui a gente tem que ressaltar até a experiência do deputado João Magalhães, que o deputado João Magalhães, de alguma forma, ia alertando. Aí, para consertar a coisa, eles vêm com a coisa pior ainda, porque eles juntaram, tiraram as emendas, juntaram um projeto de coro qualificado, coro de três quintos da Assembleia Legislativa, com um projeto de pedido de empréstimo. veio aquela bagunça, novamente, a oposição nessa casa não precisa nem fazer obstrução para esse governo. O governo se obstrui, ele mesmo, arruma confusão, quem é que apertou esse botão lá, hein? Quero saber quem apertou esse botão no governo, que mandou duas emendas para um projeto de segundo turno. Um hospedeiro que recebeu um parasita, bactéria, fungo, montou tudo no projeto do deputado Antônio Jorge, um homem sério, propõe uma legislação para a casa e alguém apertou um botão lá e mandou essa confusão. Aí, devolveram... Deputado João Magalhães, por gentileza. Aí, eu encerro logo, presidente. Um minuto, eu peço ao senhor. Aí, mandaram consertar. De novo, alguém apertou o botão lá, não sei quem que foi. Apertaram o botão lá, não é possível, que são aqueles meus amigos, aqueles técnicos do PT, que eu conheci na prefeitura de Belo Horizonte, não é possível. É muita gente incompetente. Os caras agora mandaram embolado, projeto de empréstimo, com projeto de venda de estatal. O deputado João Magalhães teve que fazer uma mágica para desmembrar a confusão. Devolve a confusão. E o outro apertou um botão e criou duas empresas lá na junta comercial, sem autorização legislativa. Quem dá conta disso? Está aqui a comissão de administração pública. Nós vamos mudar. É a comissão de administração de confusão do PT. Confusão total. O deputado João Magalhães não vai dar conta, gente. Ele tem que ir lá em Valadares, tem que ir em Manhoaçu, ele tem que viajar esse estado todo. Ainda tem que tomar conta das confusões do PT. Troca esse homem que está mandando isso, gente. Vê quem é que foi lá na junta comercial e criou duas empresas, sem autorização legislativa. Artigo 90 da Constituição do Estado. O relator da Constituição se encontra nesse parlamento aí, o deputado Bonifácio Mourão. O assessor dele era Antônio Augusto Anastasia. O deputado presidente da comissão de confusão do PT, eu quero saber hoje qual que é a confusão que eles fizeram. Nem o cartório de seu Ribeiro resolve essa confusão. Resolve, deputado. Nem o cartório. Comproventiliza. Eu quero lamentar e queria ser solidário a vossa excelência, deputado João Magalhães. Troquem esse homem lá no governo, gente. Esse que está fazendo essa confusão. A comissão de administração pública não aguenta a confusão do PT. Presidente. Deputado Rodrigues. Presidente, eu serei muito breve, eu não vou ficar aqui muito tempo delongando, não. O deputado João Leite já colocou aqui muito bem o tamanho da confusão que é este governo. O tamanho da confusão que este governo tem feito aqui, sobre todos os aspectos. Agora mesmo, deputado João Magalhães, eu acabava de apartear o deputado Dalmo, cumprimentando o deputado Dalmo, que numa feliz, muito feliz, iniciativa e tratativa do deputado Dalmo, da sua querida Orofino, no sul de Minas, em conversa com o nosso professor Anastasia, nosso tão querido e tão competente professor Anastasia, fez com que ele, após receber o calor de mais de 70 lideranças, entre prefeitos, vereadores, líderes comunitários, dirigentes do setor privado, aceitou o desafio de ser o nosso candidato ao governador. Eu vou falar uma coisa para a V. Exª, presidente. A permanência do PT por mais quatro anos à frente do governo de Minas representa a destruição completa do nosso Estado. Quando eu falo destruição, eu falo destruição sobre todos os aspectos. Eu falo destruição das políticas públicas que estão sendo colocadas a todo momento. Eu falo do patrimônio público, porque esse projeto, e não é por isso que a gente, não é por uma casa, esse projeto, ele, deputado de Seu Ribeiro, ele visa vender o último ativo que o Estado tem disponível para a entrada de recursos. O senhor sabia disso, deputado de Seu Ribeiro? Que esse projeto visa vender a última fonte de renda do nosso Estado, retirando aí os impostos de CMS, PVA. É isso que o governo do PT quer em Minas Gerais. É isso que ele quer. Olha, os seis mil imóveis, a base do governo aprovou que o projeto criou o fundo imobiliário. Os depósitos judiciais de particulares da ordem de cinco bilhões levaram na mão grande crime de apropriação indepta, porque os depósitos pertenciam a particulares, e não ao setor público, que poderia ser alegado por uma razão de deficiência de caixa e utilização. Mas não, porque o dinheiro pertencia aos particulares. Vender mais do quê? Depois da Codemig, que gera uma receita de 600 milhões por ano. É a única fonte de renda para investimento nesse Estado. A única. Não tem área, Idamares, não tem uma área sequer deste governo que não vai de mal a pior. Eu li agora há pouco, presidente. Presidente João Magalhães. Eu li agora há pouco. Vassarencia não teve como ir lá. Vassarencia estava numa atividade política fora. Não teve como ir lá na Comissão de Segurança Pública hoje. Mas eu li um documento aqui que retrata, retrata, exemplifica claramente a falência do nosso Estado sob a ótica da gestão e administração pública do nosso Estado. Idamares, senhores pais e ou responsável, devido ao recurso da merenda escolar não ter sido repassada à caixa escolar, informamos que a partir do dia 21 de março de 2018, quarta-feira, não haverá merenda. Os alunos deverão trazer seu próprio lanche. Montes Claros, 19 de março de 2018, assinado capitão Dúlio, comandante do Corleia, tiradinha da Polícia Militar em Montes Claros. Isso aqui é o retrato. Isso é o exemplo. E aí eu postei, vossas excelências e os demais assessores que aqui se encontram, nos assessorando, podem entrar na minha página do Facebook nesse momento. Olha o que eu detectei quando postei isso. E já aprovamos o requerimento, já aprovamos o requerimento lá na Comissão de Administração Pública, ou melhor, na Comissão de Segurança Pública. Porque isso afeta decisivamente a família de policiais e bombeiros militares que vão para a rua e que precisam estar com a cabeça absolutamente, com psicológico, tranquilo. Olha aqui, presidente. Quando eu posto isso aqui, a internauta, que aqui obviamente se identifica, ela vem e me diz o seguinte. Está aqui postada a minha página. Já tem 70 curtidas, já tem 17 comentários. Donizete Gomes. O governo Pimentel mandou sua Secretaria de Educação Macaé fechar uma escola estadual de educação especial em três corações, trazendo um transtorno enorme para os alunos especiais e seus familiares. O que esperar de um governador que prejudicou os deficientes? Está aqui o primeiro internauta. Deputado, concluo, eu já concluo. Presidente, Débora Gonçalves Nascimento não é só no Tiradentes, é em todas as escolas estaduais de Minas, inclusive algumas escolas com alunos que estavam levando um real para ajudar. Está aqui, líder Gustavo Aladás. É a falência, gente. Um governo que não consegue, presidente, priorizar o dinheiro da merenda escolar. Nós aprovamos também na comissão, o deputado João Leite estava lá, um governo que está sob ameaça, ou melhor, a população está sob ameaça de ter 30 unidades prisionais que não vão receber a comida para os presos. Deputado, esse é o Ribeiro. Se o senhor morasse aqui no alto do Nova Gameleira, no bairro Gameleira, no bairro Nova Suíça, uma hora dessas, o senhor estava com muita preocupação. As mulheres, as crianças, os idosos. Sabe por quê? O Seresp da Gameleira comporta 1.200 presos. Está exatamente numa área densamente povoada. Já imaginou uma rebelião porque o Estado não deu comida? E é óbvio que o preso vai rebelar. Óbvio. Se você deixa um animal, ele rebela. Um animal irracional, ele rebela. Ele vai fazer o ser humano preso. Isso é o Estado de absoluta falência desse Estado. Por quê? Porque não tem competência para administrar. Então, presidente, eu encerro dizendo o seguinte, mais uma vez, eu alerto os servidores da Assembleia, servidores de deputados tanto da base como da oposição, servidores efetivos, recrutamento amplo e função pública. Os senhores e as senhoras trabalhem muito para Pimentel não ser reeleito. Porque se for, os próximos que receberão parcelados serão vocês, igualzinho os que estão hoje no Executivo, há três anos sem reposição da perda inflacionária, há dois anos e dois meses recebendo parcelado. Sabe por quê? Porque vai atrasar o doa décimo, que é a parcela destinada ao Legislativo, ao Judiciário, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público. Vai atrasar. Porque é muita lambança, deputado Antônio Carlos Arantes. é muita lambança do ponto de vista da administração pública. Eu nunca vi algo tão, mas tão atabalhoado, um governo tão incompetente como esse. Portanto, presidente, é algo que nós precisamos alertar. E vossas excelências têm uma responsabilidade enorme e não permitir que esse projeto corra, avança, até porque nós vamos lá, me parece que o plenário já foi encerrado, está encerrando agora o plenário com o deputado de Carlos Pimenta, porque não pode continuar. Esse governo, a permanecer no poder, será a destruição das políticas públicas, do serviço público e não haverá sequer esperança para os servidores públicos de todos os poderes do nosso Estado. Obrigado, deputado. Em votação... Para discutir, para discutir, considera a palavra o deputado Arantes por cinco minutos. A venda da Codemig, eu vejo-se de uma forma tão pequena do governo, é mais ou menos tipo assim, o governo agora já está na hora de fechar para balanço, mas ele não quer fechar, ele quer vender o último produto, vender não, desfazer do último produto que ele tem praticamente. E nobre. O nióbio é algo de mais nobre que tem, podemos falar, das terras raras que Minas Gerais é muito rica. O nióbio no mundo é muito pouco, 90% está concentrado em Minas Gerais, em Araxá, é nosso. A indústria da alta tecnologia, da inovação tecnológica do mundo, depende do nosso nióbio, gente. Então, nós temos aqui um ativo na mão e, ao invés de nós valorizarmos para vendermos este produto, nós vamos entregar. Estamos doando, essa é a verdade, porque vai para a prensa de banana. Mas nós vamos resistir. Se depender de nós, não vai vender o nosso nióbio. Como não deixamos vender nossas escolas? Como não deixamos vender nossos postos de saúde? Na minha cidade, Jacuí, estamos vendendo o posto de saúde, o fórum, a escola que eu estudei, Maria Leonor Nasser, ali que é nobre demais para nós, estava sendo a venda. Estava sendo vendida. São Sebastião do Paraíso, estava vendendo a escola Ana Cândida, estava vendendo também a Inês Amaral, escola Inês Miranda, mais de mil alunos, escolas centenárias, estava vendendo. Esse governo, ele não tem rumo. Ele assumiu o Estado e dizendo que tinha um déficit de 8 bilhões. O orçamento era menos de 80. hoje mais de 100. Então praticamente podemos falar de quase 40% de aumento só no orçamento do Estado. Então é uma conta que não fecha. Como que você tem déficit e você aumentou muito a arrecadação? É porque é a mesma coisa que a família que ganha 10 mil reais e uma ganha 5 mil. Os mesmos parâmetros. Só que a que ganha 10 está quebrada, a que ganha 5 está equilibrada. Equilíbrio. Responsabilidade, seriedade, gestão com profissionalismo. Essa é a diferença do governo Anastasia e do governo do PT. Essa é a diferença. Então, como ele quis vender nossos imóveis, nossas escolas, quis vender principalmente postos de saúde e escolas, que era o principal, é o que mais tem no Estado, e nós não deixamos que imobilizamos, fizemos um desgaste aos deputados que, na época, estavam aprovando e acabaram se afastando devido à pressão, nós vamos fazer da mesma forma. O cidadão mineiro não quer que venda a Codemig, não. Ontem mesmo, eu estava aqui, eu faço parte do Terço dos Homens aqui no Santo Antônio, é umas 60 pessoas, é voz geral, mas você vai entregar o nosso, sumir óbvio? Eu não, eu não vou entregar não e nós não vamos deixar não. Nós vamos estar ativos ali, aqui nessa casa e fazer tudo para que isso não aconteça. Como você disse, a gente está faltando merenda, falta medicamento, falta tudo, falta tudo. É uma luta. Só não falta vergonha na cara do governador. Para você ter uma ideia, a luta nossa para conseguir estadualizar a FESP, a Fundação de Educação de Passos da região, transformamos em UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, na luta. O nosso governador Anastasia, Écio, tudo foram parceiros, principalmente também o Alberto Pinto Coelho, todos parceiros, e conseguimos estadualizar o UENG em Passos, na cidade de Campanha também, curso de medicina, importantíssimo para a região. Isso dia, uma amiga minha, amiga da minha filha, falou assim, olha, a minha irmã está fazendo enfermagem, está tendo mais condições de aprender do que eu fazendo medicina. acabou, a medicina está morta lá em Passos. Chegou ao ponto que os alunos revoltaram de ver o descaso do estado com o curso de medicina lá em Passos. Falta equipamento, falta professor, tem professor que não aparece, o professor está na sala de aula desanimado porque não tem salário, doente, com depressão. Chegou nesse ponto a nossa Universidade Estadual de Minas Gerais, que é um orgulho nosso lá na região. chegou nesse ponto aí de desânimo total e os alunos agora estão reagindo. Então, eu queria parabenizar esses alunos que, para eles, seria até cômodo, tranquilo, pouca movimentação, pouca responsabilidade. Não, eles querem aprender, ter um curso de qualidade, um curso sério, que possa ter, amanhã, ter coragem de falar que formou numa universidade de altíssimo nível. e não num curso onde o governo criou esse total descaso. Eu digo o seguinte, quando você entra em crise, você tem que dar uma recuada, tem que dar uma parada, entender o ambiente, entender o meio que você está e começar a cortar despesa, cortar na carne. Não é isso que o governo do Estado faz. O governo gasta, é um governo gastão, gosta de torrar o dinheiro do povo mineiro e gosta de cobrar imposto. Maior carga tributária de todos os governadores nos últimos mandatos. Últimos não. Eu estou na política já há 30 anos, não conheço nenhum governador que cobrou tantos impostos como o governador Pimentel. Inclusive, impostos aprovados aqui por nossos parceiros deputados, não de base, a base, sim, do governo. Nós da oposição não aprovamos, não apoiamos e não aumentamos 50% do ICMS da energia mais cara do Estado de Minas Gerais e que agora ainda vai subir mais 30%. E agora, recente, ainda subiu mais o ICMS, mais aumento da energia provocada pelo governo do PT, que sempre falava em equidade, em responsabilidade, em bondade, em respeito ao cidadão. Mas não, vai com a faca na costela, com força e suga o sangue do povo mineiro. Então, senhor presidente, vamos fazer força o máximo possível para que projetos danosos para o povo mineiro cheguem. Já foi tantos, não aprovados por nós, mas por esta casa, não aprovado por mim e nem por nós, deputados, da oposição. Nós não aceitamos e não queremos que isso venha a acontecer. então estamos juntos aí para bloquear o máximo possível que projetos como esse de venda da Codemig não seja, não tenha, não vá em frente e nós, que o Estado volte a ter respeito com o povo mineiro, segurando o nosso Unióbio, que é uma riqueza tão grande. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Em votação à ata. Os senhores deputados que aprovam, eles como se encontram, aprovado. Passa-se a segunda fada do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 4.996 de 2018 em primeiro turno de autoria do governador do Estado que altera a lei 22.828 de 3 de janeiro de 2018 que autoriza a transformação da empresa pública com o panismo de desenvolvimento econômico de Minas Gerais com o DEMIG em Sociedade e Economia Mista. Informo que a votação do parecer que conclui pela aprovação foi adiada ao requerimento do deputado Sargento Rodrigues aprovado por essa comissão em reunião anterior. Sobre a mesa, requerimento de retirada de pauta do deputado Sargento Rodrigues. Antes, porém, também de autoria do deputado Sargento Rodrigues, deputado que subscreve requer a vossa excelência em agimentais a votação nominal para o requerimento de retirada de pauta do PL 4996 de 2018. Em votação requerimento. Presidente, estava conversando com a nossa digníssima assessora aqui, só repete o teor desse requerimento que eu tenho outros dois aqui apresentados. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais a votação nominal para o requerimento de retirada de pauta. Para encaminhar. Para encaminhar tem a vossa excelência o tempo por 10 minutos. 20, presidente, não? 10. 10? 10. Obrigado, vossa excelência. Estava só vendo se vossa excelência estava... 15,07. Não entendi. Ah, entendi. Presidente, vossa excelência percebe, eu ainda quero, ainda será objeto de estudo desse deputado, e aí quem sabe numa pós aqui em Poder Legislativo, já que a nossa casa tem uma parceria com a PUC, Minas, né? Pós em Poder Legislativo. Será objeto de uma pós para que a gente possa aprofundar uma pesquisa, e obviamente ninguém melhor para fazer uma pós, pelo menos com recorde de monografia, que eu pretendo fazer aqui nessa casa, para entender melhor a dinâmica dos deputados que compõem base de governo, no processo de votação de matérias. Eu acho que será muito importante. E ninguém melhor para fazer pelo próprio deputado que vive a situação. porque por mais que o deputado da base de governo saiba que o projeto de lei, ele prejudica o cidadão, que ele é crucial para o cidadão, ele continua, ele se abstrai da condição de representante do povo, muitas vezes esquecendo do cidadão lá na ponta da linha, e lembra apenas de um apelo do governo, de um pedido do governo, em votar o projeto de forma, eu diria, sem fazer uma análise do ponto de vista do cidadão, não é do ponto de vista da oposição, não. Não é do ponto de vista da oposição, é do ponto de vista sob a ótica de como o cidadão enxergaria essa situação. Essa será uma monografia que eu quero apresentar numa pós aqui no curso de Poder Legislativo, que a nossa casa faz em parceria com a PUC. Porque é impressionante, é impressionante a cegueira e a viseira daqueles que não querem enxergar o óbvio, que não querem enxergar o óbvio, o projeto é extremamente prejudicial ao cidadão. Deputado Boço comei bravo comigo, deputado Boço comei bravo comigo, porque eu fiz umas críticas a ele numa entrevista na TV lá de Araxá. Vou continuar fazendo, só que agora vou fazer na tribuna, porque eu quero que o deputado me rebata na tribuna. O deputado de Araxá até agora não moveu uma palha, uma palha para obstruir o projeto que vai acabar de vez com todas as esperanças do povo de Araxá, sob a ótica de qualquer investimento, o padre Acordeming, que a mina está lá, a extração do nióbio, 75% de toda a reserva do mundo está na cidade de Araxá. E aí, deputado Gustavo Corrêa, desculpa, Gustavo Aladás, nosso líder da minoria, o deputado Boço ficou bem bravo comigo, não adianta ficar bravo, não. Seja bravo em nome do cidadão, seja bravo para defender o cidadão, porque é isso que o cidadão espera. Quem vota de deputado não é governo, não é governador, quem vota é o povo, é o cidadão. então, o que o deputado tem que fazer é olhar lá na campanha aquilo que ele prometeu aos seus eleitores, a bandeira que ele empunhou e falar, olha, eu devo fazer uma reflexão, estou com 19 anos e dois meses de mandatos, eu não tenho esse problema de consciência, não tenho absolutamente, nenhum, nenhum, porque aqueles que me confiaram, que me deram uma procuração alargada, porque voto é uma procuração muito alargada, ela não é poder específico, não há causa ali, pontual, voto é coisa muito séria, voto é uma procuração que o cidadão entrega ao detentor do mandato eletivo por quatro anos e o meu eleitor disse assim, Sargento Rodrigues, o senhor vai para lá, o senhor apresenta projeto de leis, o senhor participa efetivamente de audiência pública, o senhor discuta as matérias exaustivamente, o senhor apresenta requerimento de CPI, o senhor denuncia o governo, o senhor faça aquilo que está previsto no artigo 73 da Constituição do Estado e aqui eu peço a nossa assessoria que providencie para mim a Constituição do Estado, porque se muitos deputados dessa casa soubessem o que está descrito no artigo 73 da Constituição do Estado e aplicasse, era o bastante, era o bastante para o cidadão, porque está tudo ali que ele precisa fazer, está tudo muito bem delineado no artigo 73 da Constituição do Estado. E aqui, presidente, é, o legislador constituinte mineiro, e nós temos a honra de ter um deles aqui, o professor Bonifácio Mourão, cuja época, o nosso futuro, o ex e futuro governador foi assessor, Anastasia foi assessor, viu, de seu Ribeiro, do Bonifácio Mourão em 89, constituinte mineira, e, sabiamente, trouxe o artigo 73. E olha o que diz o caput do artigo, olha que coisa belíssima, mas para ser aplicada, não para ser letra morta. a sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Esse governo é desonesto, desobediente à lei e incompetente. Ele é tudo o contrário, tudo. Isso é só o caput do artigo. E aqui, traz todo o rol de direitos do cidadão, das entidades de classe, da sociedade civil organizada em relação aos atos da administração pública e traz a competência, o rol de competência dos deputados, que é fiscalizar e exercer controle dos atos do Poder Executivo. Então, o meu eleitor, eu encontro com ele de peito aberto, tranquilo, de cabeça erguida, porque em todas as vezes, em todos os lugares que eu vou, eu sou cumprimentado e o eleitor diz assim, parabéns, deputado, pelo trabalho que o senhor presta para nós, parabéns pela garra do senhor, pela presença constante do senhor e pelo que o senhor faz em nome desses votos, porque eu respeito demais essa procuração, respeito muito. E é por respeitar essa procuração que nós estamos aqui, deputado Valadares, dizendo ao povo de Minas Gerais que o governo persiste em querer aprovar um projeto que vai entregar, vai entregar, disse o Ribeiro, a única fonte de renda que restou neste governo que tinha capacidade de fazer investimento em tantas coisas para o povo de Minas Gerais. Eles querem entregarem a parte mais valiosa que é a extração do nióbio que está na Codemic, que gera hoje 600 milhões de reais limpo para os covos do Estado. não é dinheiro de ICMS, de IPVA ou de transferências de renda da União, IPI e tantos outros, Leicandir. Não é, deputado Arantes. É aquilo que sobrou. O senhor sabe com qual dinheiro foi construído o deputado de Seu Ribeiro? A cidade administrativa? O senhor imagina com qual dinheiro? Dinheiro oriundo da Codemic. Dois bilhões com a obra. Dinheiro da Codemic. Não veio através dos impostos. Veja uma empresa cuja maioria do capital social dessa empresa pertence à Minas Gerais e que agora Fernando Pimentel do PT está entregando para um grupo estrangeiro, pelo menos que consta nos bastidores, de chineses. É a única fonte de renda. Acabou, não tem mais não. Não tem mais. É por isso que nós estamos aqui resistindo. O cidadão, precisa mais de respeito. O cidadão de Seu Ribeiro está enojado com a podridão da classe política, com a inversão de valores que o deputado chega aqui e quer representar governador. Deputado dessa casa não representa governador. Ele representa o cidadão que elegeu ele. Não representa governador, não. Mas chega aqui e vira a base de governo e fala assim, agora eu falo pelos interesses do governador e nem sempre o governador tem razão. Como não teve nos depositiais que na mão grande, aqui, cometeu crime de apropriação e débito. Um minuto para concluir. Na mão grande, já concluo, presidente. Cometeu crime de apropriação e débito quando tomou na marra dinheiro dos depositiais de particulares. Gente que estava há 30 anos numa lide judicial para receber o dia de herança. Ele foi lá e pulou a guela do governador Fernando Pimentel. Agora, querem adiantar 4, 5 bilhões com a venda dos ativos da Codemig para fazer campanha. Viu, cidadão? O senhor que está nos assistindo é para fazer campanha, para torrar o dinheiro na compra de uma ponte para o prefeito, de um posto de saúde, de ambulância, como tem gente aqui que gosta de distribuir muita ambulância, de lama asfáltica. É isso que Fernando Pimentel quer. Ele vai distribuir vai torrar o dinheiro e o cidadão vai ficar vendo a viva. Acabou a única fonte de renda. E depois? E depois? Vai para onde? Vai rifar mais o quê? Daqui a pouco o governador vai começar a rifar os funcionários públicos. Vai. Ele vai começar a emprestar a mão de obra para o setor privado para ver se recupera, ver se arruma dinheiro, porque não tem mais o quê. Mais o quê? Você, cidadão, infelizmente, tem muitos aqui que não te representam. Representa o governador, os interesses seus, que você confiou, que deu uma procuração nas urnas, muitos aqui esqueceram disso com o passar do tempo, presidente. Para encaminhar, deputado Gustavo Valadades. Presidente, eu serei breve, não tomarei todo o tempo, apenas para complementar o que diz o deputado Sargento Rodrigues. O deputado tem sido um grande defensor dos interesses dos mineiros, e, em especial, agora, no que diz respeito a esta absurda negociação que, ora, se propõe o governador do Estado com as ações da Condemig. O deputado Sargento Rodrigues, brilhante, como sempre é, Bom Tribuno, citou aqui vários problemas deste governo ou desgoverno do PT, mas se esqueceu de duas que são bem atuais, deputado Sargento Rodrigues. Este governo se propôs a parcelar o salário dos servidores, o 13º salário dos servidores em quatro parcelas. A parcela do mês de março está atrasada. Existe uma parcela dos servidores estaduais que, até a tarde de hoje, ainda não havia recebido a terceira parcela do 13º salário. Para muitos isso pode ser pouco, mas para os servidores que se acostumaram ao longo dos nossos governos do PSDB e partidos aliados a receber até metade do mês de dezembro e no quinto dia útil o salário do mês subsequente, tempo bom viu, João Magalhães. Esta é apenas mais uma. Agora, além desse, deputado Sargento Rodrigues, eu tive a oportunidade outro dia de receber, de ver em mãos e nós estamos providenciando para que possamos trazer a público uma carta de um banco destes bancos que tem convênio com o governo do Estado e autorizado a prestar serviço de empréstimos consignados. Para que as pessoas possam entender, deputado Dirceu, empréstimo consignado é empréstimo que o servidor público faz em alguma instituição bancária e que a parcela deste empréstimo é descontada quando do recebimento do seu salário. Ela é retida na fonte, obviamente, pelo seu patrão, no caso, o governo estadual e este tem a obrigação de repassar esta parcela à instituição bancária que concedeu o empréstimo ao servidor. Pois bem, há cerca de 10 dias atrás eu recebi um contra-cheque de uma servidora, um contra-cheque não, uma carta de uma instituição bancária a uma servidora cobrando dela pela segunda vez uma parcela do empréstimo consignado que ela havia retirado. E ela no contra-cheque me mostrando que a parcela havia sido descontada. Então, o que está acontecendo, deputado Dirceu? Este é o governo que está aí. O governo desconta a parcela do servidor e não repassa a instituição bancária. E quem fica com o nome sujo, quem está sendo chamado no CURÉ, quem está sendo chamado para resolver o problema é o servidor, não é o Estado. Isso é muito pior até, se é que há, como se discutir, como se colocar como pior, do que o calote dos depósitos judiciais. isso é apropriação indébita, isso dá prisão. Fosse um cidadão comum se prestando a um papel desse, estava preso uma hora dessa. E quem está fazendo isso é o governo do Estado de Minas Gerais, é o senhor governador Fernando Pimentel. Então, além das dívidas com os municípios na saúde, das dívidas com os municípios no transporte escolar, na educação, agora na merenda escolar com as escolas estaduais, além das dívidas com as emendas dos municípios a serem pagas do ano passado que ainda não foram, com as dívidas com a segurança pública, agora estão com este instituto a dívida do IPVA, da parcela dos municípios do IPVA, da cota parte do ICMS, do IPSM que a dívida passa de 3 bi, do IPSENG, agora vieram com esta nova modalidade que na verdade não é nova porque a gente já tem escutado isso de algum tempo. Não tínhamos ainda recebido em mãos uma carta com uma prova tão concreta quanto essa que eu recebia cerca de 10 dias atrás. Mas já sabíamos há mais de um ano que o governo estava atrasando o repasse às instituições bancárias dos empréstimos consignados aos seus servidores. E agora o governo vem com esta opção, com esta opção de venda das ações da Codemig como se fosse este, como se fosse esse, como se fosse essa ação para salvar a pátria do nosso Estado de Minas Gerais. Assim eles fizeram quando vieram com o projeto dos depósitos judiciais e não resolveram o problema econômico do Estado. Assim eles fizeram quando por duas vezes aumentaram impostos, o ICMS, inclusive sobre medicamentos, sobre material escolar, sobre combustíveis, sobre energia elétrica de estabelecimentos comerciais. em todas estas vezes eles usaram como argumento de que isto resolveria o problema econômico e financeiro do Estado. Não resolveram assim como este da Codemig também não vai resolver. E agora para piorar, os professores estão em greve. Estão em greve porque este governo que se dizia solidário e parceiro dos professores, o governo petista, não cumpre desde 2016 o piso nacional da educação. Agora está tentando fazer um acordo o deputado Sargento Rodrigues para começar a cumprir a partir de 2019. A partir de 2019. Eles querem resolver o problema eles querem resolver o problema eles querem resolver o problema do salário da greve dos professores jogando para frente o reajuste de 2017 que não foi dado de 2018 que não foi dado os três meses de atraso no ano de 2016 que só foi dado em maio esse é o governo petista. Agora uma coisa eu preciso deixar aqui até certo ponto eu admiro a coragem desse governador em se propor ser candidato à reeleição eu admito a coragem porque em qual roda ele vai pedir voto em qual classe ele vai pedir voto em qual segmento ele vai pedir voto quem é que está satisfeito com ele me fale alguém por favor além da bancada governista aqui na casa é pois é além da bancada governista quem mais quem mais professores estão satisfeitos com ele não não estão os servidores da saúde estão satisfeitos com ele não não estão todos esses históricos parceiros do partido dos trabalhadores os servidores da área de segurança pública os militares os policiais civis os agentes penitenciários não também não estão o cidadão mineiro também não está também não estão os prefeitos também não estão quem que está quem está satisfeito com esse governador qual a roda que ele vai chegar para pedir voto na eleição próxima ninguém está satisfeito com ele então voltando agora ao assunto principal da reunião presidente não há por que discutirmos este projeto agora façamos aqui um acordo vamos passar a eleição se conseguir os quatro anos de mandato futuro que eu acho bem difícil e improvável eu acho que a gente topa nós topamos o desafio de deixar vai lá vende as ações que aí a bomba vai explodir no seu colo mas isso não vai acontecer ele quer agora cinco bilhões ou três ou quatro sei lá quanto vai custar isso porque nem mesmo o presidente da Codemig sabe o valor nós fizemos uma audiência pública com ele naquele plenarinho aqui do lado aqui e ele não soube responder quanto se arrecadaria ele não soube responder para que seria utilizado o dinheiro então por que fazer isso agora a três meses da eleição a três não a seis meses da eleição por esta razão terminando por esta razão eu encaminho aqui favorável ao requerimento do deputado sargento em votação só dois encaminham vocês podem revezar no próximo em votação requerimento para votação nominal para o requerimento tirado de pauta os senhores deputados que aprovam para o planejamento como se encontram requerimento rejeitado com voto contrário deputado gentil Rodrigo deputado Gustavo Valadares deputado Antônio Carlos Arantes declaração de voto para a declaração de voto tem uma excelência a palavra por cinco minutos obrigado presidente presidente quando a gente começa eu pedi a assessoria do nosso bloco inclusive Cacheta eu queria que você pudesse buscar informação junto a nossa Adriana lá chefe da aula de comunicação se as treze se as treze treze desastres do PT já estão prontos lá eu estou precisando desse retorno viu Cacheta com a Adriana Adriana Valério estou precisando desse retorno ela ficou de eu falei com ela na verdade tinha que fazer umas cinquenta cinquenta desastres do PT aqui no governo mas a gente está tentando compilar em treze treze porque é muita ruindade viu João Magalhães é muita perversidade só quero esclarecer ao meu lustre colega deputado André Quintão né a ala mais ala mais moderada aquela ala mais palatável do PT que a gente tem sempre muita estima por ele que o reajuste da Polícia Militar concedido pelo mais competente pelo mais brilhante e por aquele que vai ser imbatível nos debates né porque Pimentel pegou um homem na última eleição realmente deslocado aí qualzinho aquela fala que tem quando a gente é criança ele pegou vaquinha atolada né era aquela fala que a gente fala quando é criança lá na periferia pegou vaquinha atolada porque o moço estava fora agora eu quero ver ele fazer o debate com o professor Anastasia com o professor que conhece Minas Gerais igual a palma da mão conhece o estado igual a palma da mão e é doutor em administração pública e já governou o estado e é senador da república e é competente e trabalha viu chega 8 horas da manhã quando chegava lá no gabinete saia 8 da noite 12 horas buscava marmita almoçava no gabinete não é igual atual que pega o helicóptero para dar um peido ali na esquina não, ele pega o helicóptero como foi buscar queria só dizer para o meu colega deputado André Quintão que o reajuste da polícia militar qual o ex-deputado teve a satisfação e o orgulho de sentar com Danilo de Castro e Albert Pinto Coelho e bater o martelo no 101% de reajuste o maior reajuste da segurança pública de toda a história do estado de Minas Gerais foi negociada por ex-deputado e com as entidades de classe mas coube a mim dizer Albert Pinto Coelho e Danilo de Castro falar assim esses números nós aceitamos foi da ordem de 101% cuja lei deputado André Quintão é a lei 19.576 de 2011 foi parcelado só que o governo estava no início do mandato o governo era 2011 12 13 e 14 ele aprovou foi lá foi o último ano foi 15 foi 15 referente ao aumento foi 15 referente ao aumento que foi dado lá atrás quando iniciou esse mandato e caso vossas excelências queiram vou pegar o meu vídeo eu fui à tribuna várias vezes os seis primeiros meses de mandato e falei olha se esse governador Fernando Pimentel do PT conceder a metade do que a Anastasia deu para a área de segurança eu vou ficar falando dele bem aqui o resto do ano ele não deu nenhum centavo de reajuste ele não deu reposição reajuste é uma coisa reposição da inflação é outra reposição da inflação é revisão geral anual ela tem que ser dada sob a luz do artigo 37 da Constituição da República que está lá previsto no inciso 10 ele não deu a reposição da inflação as perdas ultrapassam 21% só de inflação no período e ele parcela o salário a dois anos e dois meses então com o professor Anastasia foi muito diferente é esse mesmo deputado João Magalhães que eu teria orgulho de dizer que serei deputado da base desse governo assim como o deputado de Seu Ribeiro e tantos outros do bloquinho né que já estão migrando viu pra quem não sabe já estão migrando para fazer parte desse bloco vencedor dessa coligação vencedora muitos daqueles que foram para a base de governo já tem investido certo agora nessa campanha muitos sabem eu mesmo tive a felicidade de indagar ao deputado Tiago Ulisses na quinta-feira passada antes mesmo do anúncio falei deputado Tiago vamos abstrair aqui a condição minha de deputado de oposição ferrenho deputado de oposição de partidos de ideologia eu pergunto ao senhor deputado Tiago Ulisses o senhor tem coragem de passar recibo e participar de uma reeleição de um governador que está destruindo tudo em Minas Gerais que está destruindo as políticas públicas eu não vou falar qual foi a resposta dele até porque o momento não é propício mas daqui a pouco vocês verão na composição da coligação partidária a resposta virá então presidente nós não podemos deixar esse projeto prosperar nós não podemos deixar esse projeto prosperar é a ruína é a última gota d'água para a ruína final das finanças do estado de Minas Gerais obrigado deputado requerimento sobre a mesa para declarar voto presidente para declarar voto e vossa excelência a palavra por cinco minutos presidente você é breve aqui só para poder ponderar algumas questões aqui apresentadas pela oposição eu vejo que há uma contradição muito grande no discurso da oposição primeiro que a oposição traz aqui os problemas que o estado enfrenta a oposição se diz solidária a merenda escolar se diz solidária a situação dos servidores que recebem parcelados se diz solidária o problema dos déficits nos institutos de previdência mas quando o governo apresenta uma proposta concreta para ter recurso e ajudar a superar parte destes problemas ainda que o recurso não possa ser utilizado por exemplo objetivamente em merenda escolar mas pode ser aportado em fundos o estado teria recurso então para esses remanejamentos não há solidariedade às vezes me parece até um certo sadismo denuncia o problema da merenda mas não tem solidariedade de retirar a obstrução para que o governo possa votar uma matéria que vai pôr recursos no caixa do estado esse que é o x da questão se no passado sem crise econômica a oposição aprovou dentro de ações de semig de copasa galinha de ovos de ouro para mim é evidente que a mineração é importante mas aquilo que é essencial a vida que é a água e boa parte da água foi privatizada em momentos que o estado não via a crise que nós estamos vivendo então eu vejo que há aqui uma contradição no discurso onde coloca da seguinte maneira o problema está grave inclusive aqui faz até uma 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 chantagem velada até os servidores da assembleia se esse governo continuar vocês vão receber parcelado então veja a situação que nós aqui estamos veja a situação que nós aqui estamos a oposição vem diz dos problemas o governador apresenta uma proposta que é de contingência contingência não é a primeira opção enquanto política de governo se não teria feito no primeiro ano de mandato inclusive quando fala que nós tomamos na mão grande o dinheiro dos depósitos judiciais então foi o Fernando Pimentel com o presidente do tribunal e essa casa porque foi aprovado aqui com os votos de vocês com os votos de vocês e dos seus colegas seus colegas parlamentares dos seus colegas parlamentares dessa casa o senhor está dizendo que a assembleia legislativa tomou de mão grande apropriação o senhor faz uma acusação grave inclusive a assembleia legislativa e inclusive o presidente do tribunal assinou o projeto e eu não interrompi o senhor o senhor agora vai me ouvir o senhor agora vai me ouvir que eu não interrompi o senhor ouvir atentamente então esse é um ponto que eu quero colocar presidente outro ponto aí tenta vender o seguinte que o desgoverno do PT olha gente não cai a ficha vocês batem no PT falam do PT última pesquisa Ibope PT tem 19% de preferência vem atrás PMDB 7% PSDB 6% o presidente Lula lidera em todos os cenários e é do PT então tentar vender para a sociedade que o PT é o grande problema não cola mais porque o PT era o grande problema quando o presidente Adilma governava e depois que os golpistas assumiram o Brasil a situação ficou muito pior muito pior olha eu vejo que alguns aqui comemoram o anúncio que eu ainda não ouvi da boca dele o anúncio do senador Anastasia de ser candidato que vai salvar Minas Gerais nós herdamos nós herdamos uma dívida do governo Anastasia alta problemas graves gravíssimos sucateamento completo na educação problemas sobremaneira vai ser uma boa oportunidade então para o ex-governador debater com o governador Fernando Pimentel que deixou porque esse era o DFX0 o choque de gestão aquela maravilha toda uma ótima oportunidade uma ótima oportunidade para o Anastasia para o senhor Anastasia se for candidato explicar a proximidade a aliança a presença do Aécio Neves esse sim muito rejeitado muito mais do que o PT e ainda com algumas viúvas apaixonadas aqui nessa casa dizer que está colado é o ex-sismo que vai voltar a governar Minas Gerais e vai ter que explicar também entre outras coisas o seu relatório no Senado que culminou no afastamento da presidenta Dilma que tem as consequências que nós sabemos o congelamento dos gastos por 20 anos a votação de reformas a gasolina cara que você paga o gás caro que você paga os desmandos a corrupção no governo Michel Temer então ele tem aliança sustentação e participação nesse tipo mas quero dizer que no limite para mim a tática do senador Anastasia é dizer que é candidato por causa da debandada João a debandada está dizendo que tem debandada no bloquinho debandada foi o anúncio que nós vimos que nove deputados do PSDB poderiam deixar os partidos federal e estadual para não concorrer porque não queria não estava vendo perspectiva desmanchando partido desmanchando diz que Rodrigo Pacheco não queria dar palanque para o Aécio Márcio Lacerda da mesma forma então nós temos que ter candidato e temos os prazos das filiações e mudanças de partido então vamos anunciar que nós somos candidatos para segurar debandada senão não vai sobrar nada a situação dramática não é do lado de cá é do lado de lá e eu quero lembrar também uma outra coisa concorrente no final de dezembro do ano passado houve um esforço para que a gente nós votamos aqui a autorização da chamada securitização antecipação do recebível de longo prazo do refis e isto foi votado no senado ok o senado cumpriu seu papel mas não foi votado na câmara dos deputados entre outros motivos para que o governador não tivesse condição de pagar por exemplo o décimo terceiro eu quero dizer para quem está nos acompanhando a oposição aqui aposta no quanto pior melhor não quer que o governador tenha recursos não quer que ele acerta a vida do que o servidor não quer que ele cumpra os acordos não quer que ele pague aquilo que tem que ser pago os convênios recursos da saúde porque eles fazem dois discursos fingem que são solidários ao povo mineiro mas por outro lado obstruem uma votação importante que poderia dar um fôlego para o estado e ajudar o senhor a senhora que passe por tanta dificuldade essa que é a realidade que nós estamos fazendo aqui obrigado deputado requerimento doutor e deputado sargento Rodrigues deputado que subscreve aqui a você em termos de mentais a retirada de pauta da presente reunião projeto de lei 4.996 de 2018 para encaminhar para encaminhar tem a vossa excelência a palavra por 10 minutos presidente eu vi aqui atentamente deputado cristiano se ouviria dizer deputado João Leite que era sadismo da oposição sadismo da oposição impedia a votação de um projeto que torra o patrimônio público porque o dinheiro não tem dinheiro para merenda como eu denunciei sadismo deputado cristiano é quem não conhece a história os fatos e a realidade sadismo não é só com a merenda escola não vossa excelência pega o jornal o tempo e se vossa excelência caso queira eu peço a minha jornalista que aqui se encontra buscar uma cópia lá no gabinete e dou vossa excelência vê que o governador de vossa excelência encastelado no palácio da Mangabeira comprando camarão ggg não é qualquer camarãozinho não viu não é que as pituzinho não camarão ggg vinho chileno e argentino salmão lagosta e um tal de carne de angus que nem eu mesmo conhecia vossa excelência devia falar para o governador governador não faz esses banjamentos o senhor gastou 900 mil reais com isso e está deixando crianças e adolescentes da escola pública e ele comendo camarão ggg flores colombianas 200 mil reais o governador encastelado da esquerda caviar de vossa excelência gastou para enfeitar palácios de flores o liberdade e o mangabeiras colombianas sadismo é isso sadismo é o governador de vossa excelência pegar um helicóptero pago com dinheiro público o piloto a gasolina e buscar o filhinho depois de uma ressaca lá as carpas do lago depois que o menino tinha tomado um punhado de colo e que eu exibi o vídeo na minha página do facebook que deu mais de dois milhões de acesso e que ele disse que ia me processar e eu estou até hoje esperando me processar mas de tão covarde que ele não teve a coragem incompetente mal assessorado que deputado é para exercer controle dos atos executivos é para denunciar e fiscalizar e ele teve a coragem de informar o Bernardo Santana Bernardo jornalista Bernardo Bernardo Miranda do jornal O Tempo que ia processar o deputado por calumna e difamação até hoje e eu iria pedir depoimento pessoal dele passeando de helicóptero isso aqui é sadismo sadismo é enquanto falta deputado deputado Arantes falta dinheiro para a merenda escolar das crianças no governo de Anastasia Alberto Pinto Coelho no último ano do governo anterior viu Gustavo porque o Cristiano falou aqui que sadismo é oposição não deixar aprovar o projeto enquanto nós mesmo cobramos merenda e outras coisas sadismo é que lá no governo de 2014 gastou 138 mil com fretamento de jato da empresa Líder Taxa Air aí eles ganharam o governo e falaram assim quebrado o governo está quebrado Durval Anjo André Quintão Rogério Correia Tadeu Leite juntou aquela parafernada e está quebrado está quebrado 7 bilhões 7 bilhões Alberto Pinto Coelho gastou com fretamento de jato com a empresa Líder Taxa Air 138 mil aí Pimentel pegou o estado quebrado 2015 850 mil está no CIAF viu deputado está no CIAF está quebrado 2016 1 milhão e 74 mil gasto com fretamento de jato mas você que está nos assistindo ele gastou com 1 milhão e 74 com fretamento de jato particular com a empresa Líder Taxa Air mas ele tem um avião King Air um biomotor King Air capacidade de 6 passageiros um jato um Liejet zerinho para capacidade 12 passageiros 3 helicópteros à disposição do governador e ele gastou agora em 2017 1 milhão 270 mil reais com fretamento de jato ah isso aí é sadismo sadismo é dever sadismo é falar que pegou o estado quebrado e criar 6 secretarias 7 milhares de carros comissionados sabe para que deputado Cristiano para entregar para a companheirada pai Nilmário Miranda para Biel Rocha e tantos outros petistas que lá se acomodaram que perderam em Brasília que perderam o Rio Grande do Sul isso é sadismo e eu vou repetir o que eu disse para a vossa excelência que levou na mão grande os depósitos judiciais e a Assembleia endossou sim e nós alertamos aqui não foi nenhuma das duas vezes não nós falamos é ilegal é inconstitucional mas a base de governo passou o rolo compreensor com a maioria aprovou e o Supremo falou é ilegal agora vai dizer que o Supremo está falando mentira que não é guardião da constituição levou crime de apropriação indepta no coluio entre a Assembleia o ex-presidente do Tribunal de Justiça e o governador Fernando Pimentel coluio está achando que poder não comete erro não deputado são os que mais cometem aos que mais cometem onde estão os grandes beneficiados das carreiras vultuosas de salário estão no poder público vai mexer no vespeiro vai lá tirar auxílio livre auxílio moradia vai tirar meter a mão grande no dinheiro do particular com o coluio da Assembleia o coluio do ex-presidente do Tribunal de Justiça e o governador levaram na mão grande sim e não é porque foi poder que não fez não fez sim e nós falamos 300 milhões de vezes esse projeto é inconstitucional é inconstitucional violava código civil processo civil lei complementar federal Constituição da República tocaram o projeto porque nós queremos 5 bilhões aí depois depois nós gastamos vai o judiciário pleiteia aí a Inês é morta aí a Inês é morta foi a tática que usaram sadismo é gastar dinheiro com o helicóptero num pequeno deslocamento de 30 para buscar o filho gastando 30 mil reais e deixar a criança sem merenda escolar gastar 900 mil reais para abastecer os palácios de camarão lagosta salmão carne bovina de angos filé de angos que eu só fui conhecer esse angos escorceiro depois que vi uma lista de pimentel aí é sadismo Antônio Carlos Arantes sadismo é tirar o dinheiro das escolas das crianças e gastar com fretamento de jato porque o governo de vossa excelência não conhece gestão gestão é muito mais do que esse governo atabalhoado esse governo que é uma lambança no trato da coisa pública mas quando o Anastasia retomar o poder do estado e vai deputado e vai escreve o que eu estou falando e vai nós vamos fazer a gestão vai ser da faxina e eu faço questão e vou lembrar vossa excelência que vou sair do meu gabinete vou passar a mão na vassoura e vou lá varrer aquele palácio onde pimentel sentou nos seus aposentos faço questão vou falar professor não entra aqui não pera e deixa que eu vou varrer isso aqui vou desintoxicar esse ambiente vou passar aqui um álcool com gel porque sentou aí nessa cadeira um homem denunciado por lavar de dinheiro corrupção passiva e foi chamado pelo ministério federal de chefe de organização criminosa caso vossa excelência queira eu tenho cópia de toda toda o inquérito da operação acrônica também posso fornecer o jornal o tempo quem denunciou a falta de repasse para o dinheiro do transporte escolar dos prefeitos foi um prefeito do partido de vossa excelência lá de Teoflotone que me falha o nome agora Daniel Sucupira foi o primeiro a denunciar e agora os prefeitos morreram na língua morreram na língua sabe por que o governo de vossa excelência não sabe o que é prioridade qualquer pai de família que sabe qualquer um sabe na sua casa você sabe o que você compra primeiro a conta que você paga primeiro a água você faz a compra paga a luz você não vai pagar o celular primeiro para depois comprar arroz e feijão primeiro você compra a comida depois você paga a água depois você paga a luz você vai pagar 300 reais de celular faltando comida na sua casa não vai não vai mas o governo do PT em Minas Gerais ele não sabe estabelecer prioridade ele torra o dinheiro de forma irresponsável e depois quer falar assim não torra ali eu vendo aqui eu vendo isso eu vendo aquilo não tem limite para eles não tem limite sadismo é não ter responsabilidade com o imposto do contribuinte Pimentel não é dono do estado de Minas Gerais ele é um síndico geral péssimo por sinal um péssimo síndico que está de passagem o mandato dele está acabando ei saudade do professor Anastasia que trabalhava 12 horas por dia deputado conclui por gentileza que não andava de helicóptero e que não tem medo de ir às ruas como Pimentel que nunca entrou num shopping ou um restaurante aqui em Belo Horizonte nunca o único shopping que ele entrou para fazer compra foi no Iguatemi em São Paulo saiu de lá vaiar e chamar de ladrão bandido e safado conforme o vídeo exibido e olha que tinha um coronel do lado dele carregando a pasta mesmo assim o cidadão não intimidou é disso que o cidadão está enojado aí fora é disso que o cidadão não aguenta mais o cidadão não aguenta ver mais a classe política e alguns políticos tentar tapar sol com a peneira governo é ruim não governo é péssimo esse governo está destruindo tudo no estado de Minas Gerais presidente para encaminhar para encaminhar tem em vossa excelência a palavra por 10 minutos senhor presidente senhores deputados esse projeto tem que ser retirado de pauta esse projeto ele assalta o mineiro assalta a mineira esse projeto é um projeto de lesa pátria o tempo é muito bom o tempo que nós temos tido aqui no plenário da da comissão de administração nos ajuda e ajuda a população a perceber o que está acontecendo aqui o jornal o tempo de hoje traz uma um editorial do José Maria Couto Moreira que ele se chama de a nova derrama da Codemig Minas se levanta e reconhece o articulista que com inteira subição a claque da casa legislativa que coisa triste não é? deputados que representam o povo querem entregar a mina de ouro de Minas Gerais e é reconhecido como uma claque submissa é algo assim impressionante para essa tarefa antipatriótica e devoradora dos nossos mais altos interesses o governador mantém cooptado sem protestos com inteira submissão sua claque na Assembleia Legislativa que vergonha não é? que vergonha um governador antipatriota um governador devorador dos mais altos interesses de Minas Gerais apoiado por uma claque apoiado por uma claque na Assembleia Legislativa submissa que aceita a entrega do patrimônio de Minas Gerais para os chineses ah, diz aqui o articulista importa questionar a opção desse governo para que antecipar receitas? o que o governo fará com essas receitas? a ilustração é antológica mas procura o governo desfazer-se da galinha dos ovos de ouro a Milca quer entregar a galinha dos ovos de ouro a Milca aqui da tribuna eu denuncio esse governo a Milca porque a vontade do governo nada além de uma caprichosa vontade antes da repercussão financeira prejudicial ao Estado fere a ética política administrativa Minas ficará sem sua mais importante receita hoje ela se encontra em patamar alto mas no futuro Minas não terá mais nada o PT entregará para os chineses o maior patrimônio de Minas Gerais se não vejamos vida feliz na CBMM o bônus foi de nove salários para todos esse é o lucro dessa empresa no ano cada servidor dessa empresa recebeu de bônus nove salários de acordo com o que eles recebem lá na empresa mil oitocentos funcionários ganhou nove salários de bônus diz o articulista é o milagre do nióbio o milagre do nióbio é disso que nós estamos falando é isso que o PT está entregando para os chineses está escrito aqui depois de criar Unibanco nos anos 20 a família do Unibanco ela tem 17% do maior banco brasileiro a fatia vale cerca de 26 bilhões de reais o que pouca gente sabe é que a família é dona olha como é que a imprensa chama o nióbio presidente João Magalhães eles essa família é dona da montanha mágica de Araxá é disso que nós estamos tratando é isso que esse governo quer vender no apagar das luzes e é triste ler um artigo desse dizendo que sem protestos cooptados com inteira submissão a claque do PT entrega essa montanha mágica de Araxá para os chineses de acordo com a bolsa de Londres o quilo de nióbio vale 90 dólares ou 45 vezes mais do que um quilo de alumínio é quanto vale o nióbio é o que nós estamos abrindo mão isso é um escândalo isso é o maior escândalo da história de Minas Gerais o metal vale muito porque além de raro é um componente fundamental em uma série de produtos industriais o negócio do nióbio querido deputado de seu Ribeiro é tão bom que até o lixo dá dinheiro foi desenvolvida uma tecnologia que explora os rejeitos do minério e extrai novos elementos químicos que podem ser usados para a produção de itens como lâmpadas incandescentes e catalisadores automotivos são as terras raras tão valiosas hoje em dia é ou não é mágica a montanha de Araxá tudo isso faz dessa empresa uma empresa e tanto para trabalhar nenhum dos mil e oitocentos funcionários deputados João Magalhães recebe menos do equivalente a quatro salários mínimos que empresa hein a empresa subsidia também a educação dos filhos dos funcionários desde a pré escola até a faculdade é isso que nós estamos entregando é isso que a Assembleia está entregando os impostos pagos pela companhia correspondem a 70% da arrecadação do município de Araxá o time de futebol da cidade é patrocinado pela empresa a empresa está atraindo atenção de investidores uma fatia de 30% da mineradora ela foi vendida recentemente o Ministério Público de Minas Gerais anunciou que investigaria a natureza do negócio apesar de ganhar anualmente 25% dos lucros da mineradora o estado de Minas Gerais não recebeu um único centavo dos 3,8 bilhões de dólares que a fatia da companhia custou aos sócios eu queria dizer também nesse passo senhor presidente e senhores deputados quem é o nióbio primeiro a reportagem aqui diz jurídico o nióbio é nosso o nióbio é nosso nós não podemos abrir mão da montanha mágica de Araxá o nióbio é nosso por que que o nióbio é tão importante quero dar mais dados quero dar mais dados importantes aqui as experiências de duas universidades públicas tem em comum o uso de matérias primas derivadas do nióbio elemento químico raro em todo o mundo as indústrias empregam então o nióbio para que? para para energia espacial nuclear aeronáutica de petróleo gás bélica da construção pesada e de equipamentos médicos como próteses e componentes para aparelho de ressonância magnética e tomografia nós vamos entregar isso gente nós vamos entregar o Brasil concentra mais de 95% das reservas mundiais em 2010 a produção do concentrado do minério alcançou 63 mil toneladas além de 53 mil toneladas de uma liga de ferro nióbio das quais 45 mil foram exportadas ao valor de 1 bilhão 560 milhões de dólares a maior mini operação atualmente é a de Araxá cerca de 75% do nióbio usado em todo o mundo é produzido em Araxá Minas Gerais nós estamos entregando isso talvez a gente não tenha entregue ainda por causa do deputado João Magalhães ele alertou não dá para vender desse jeito com emenda de segundo turno depois vem com dois projetos juntados um no outro nós não podemos aceitar isso aqui está olha nos últimos anos 15% das ações da companhia foram vendidas para chineses japoneses e coreanos grandes consumidores de nióbio hoje quer dizer Minas Gerais deputado João Magalhães era o único fornecedor de nióbio nós estamos perdendo isso olha aqui os americanos estão tentando agora lá em Nebraska eles estão tentando explorar nióbio sabe qual que é a pureza do nióbio de Nebraska tem 0,5% de pureza concluirei senhor presidente concluirei eu tenho que ser cuidadoso com o senhor o senhor até agora segurou essa esse crime contra Minas Gerais orientando esse governo do equívoco que é a maneira como encaminhou para essa casa esse projeto vamos lá sem investir em tecnologia que agrega em valor não é diferente do que acontece em outras matérias primas como quartzo usado em chip para computadores nós estamos entregando algo que é usado em computador depois para terminar eu queria dizer para se ter uma ideia de quão lucrativo deve ser o negócio do nióbio Benayon que defende a estatização das reservas lembra que os irmãos Fernando Roberto João Pedro e Walter Moreira Salles que ficaram com controle de apenas 20% da companhia figuram na lista dos mais ricos do mundo divulgada no começo de março passado pela revista Forbes o curioso é que os quatro tem fortunas avaliadas em 2 bilhões e 700 milhões de dólares ah o nióbio a montanha mágica de Araxá eles querem entregar esse bem esse patrimônio de Minas Gerais nós não permitiremos obrigado excelência obrigado deputado em votação requerimento os senhores deputados que aprovam e os como se encontram rejeitado declaração de voto para declaração de voto tem vossa excelência a palavra por 5 minutos senhor presidente nós lamentamos novamente a derrota do povo de Minas Gerais nós temos pesquisado quero agradecer doutor Roberto Rocha meu assessor que vem pesquisando e buscando material no mundo inteiro para demonstrar o equívoco e demonstrar como que Minas Gerais está perdendo um bem que poderia transformar o nosso estado eu tenho trabalhado para tentar convencer mas talvez seja infelizmente o que o articulista de hoje do jornal o tempo disse para essa tarefa antipatriótica e devoradora de nossos mais altos interesses o governador mantém cooptado sem protestos com inteira submissão sua claque naquela casa legislativa é muito triste vermos Minas Gerais perder o seu maior bem nós resistiremos nós resistiremos a essa como chama o articulista essa derrama essa derrama da montanha mágica de Araxá essa montanha que pertence aos nossos filhos aos nossos netos e que nessa velocidade incrível tentam entregar um minério como eu provei aqui eu mostrei aqui ele é totalmente estratégico para o nosso estado e lamentavelmente nós vemos essa pressa de entregar o maior bem no apagar das luzes de um governo o governo encerrando esse governo que em todo o tempo lamentavelmente foi explorar os bens da população de Minas Gerais não foi um governo que poderia tão bem fazer o entendimento já que o presidente Michel Temer foi vice do governo do PT o presidente Michel Temer e o PMDB fazem parte da base do governo na Assembleia Legislativa os deputados do PT que apoiaram Michel Temer do PMDB de Minas Gerais que apoiaram Michel Temer poderiam fazer uma interlocução até que o PMDB fez porque esse governo não paga a dívida com a União foi conseguido porque eles tinham Michel Temer como vice e tem o apoio do PMDB nessa casa e o PMDB conseguiu e esse governo não tem que pagar a dívida todo mês como os governos passados tinham que pagar tinham que pagar a dívida pelo PT por 13 anos com juros que a gente chamava juros de agiotagem deputado Antônio Casarantes aquele governo tinha que pagar tinha que pagar mas mesmo assim pagava o servidor até o quinto dia útil do mês mesmo assim construiu muito no estado de Minas Gerais fez muitas obras rodovias e esse governo poderia permanecer poderia conversar dialogar com o governo federal a aliança do PMDB e do PT poderia perfeitamente para além do que conseguiram os deputados do PMDB que foi de governo do estado de Minas Gerais não pagar mensalmente a dívida que o governo do PSDB tinha que pagar todo mês os deputados do PMDB conseguiram o governador de Minas Gerais que foi ministro no governo e que apoiou Michel Temer poderia perfeitamente construir um diálogo com o governo federal mas preferir outro caminho vender o patrimônio de Minas Gerais lançar mão dos depósitos judiciais no estado de Minas Gerais ah ah como que a gente imagina o social do PT não é tirar o dinheiro do incapaz tirar o dinheiro do alimento tirar o dinheiro dos depósitos judiciais ainda bem que o Supremo impediu essa farra do governo do PT essa farra meter na mão no dinheiro dos depósitos judiciais ah eles preferiram este caminho mas neste caminho eles vão nos encontrar impedindo essa votação nós iremos às últimas consequências está aqui meu líder Gustavo Correia com a sua experiência eu não tenho dúvida eu concluo senhor presidente que a nossa última decisão falta ainda declaração de voto deputado Arantes mas eu concluo eu sei que o deputado Correia não titubeará em ir à justiça para garantir o direito dos mineiros eu sei da garra dele do conhecimento dele nós temos que impedir a entrega da montanha mágica de Araxá eu quero ser de voto presidente tem vossa excelência a palavra mas voltando na questão aqui pelo deputado da situação ele disse que nós estamos entrando em contradição porque nós estamos cobrando as obrigações do governo e não queremos dar ele ferramentas instrumentos para que ele possa usar para este fim nós sabemos que não é nada disso ele está querendo dinheiro para fazer politcais tanto é que inclusive aqui foi falado até para um deputado da nossa base que quem está satisfeito com isso são os deputados da base sabe João Leite está nada nem eles estão satisfeitos eles estão de joelho quem está de joelho não está satisfeito mas de joelho humilhando humilhando as migalhas sabe João acho triste um deputado que foi eleito com o voto do povo ele tem que ter autoestima ele tem que ter voz própria tem que ter tem que ter equilíbrio tem que saber qual que é o seu papel aqui não é rastejar não é babar no pé do governador não é humilhar ele tem que ter voz os deputados da base de governo não estão felizes não é uma meia dúzia aí que o resto não está não mas estão sendo eles dá o choro o governo mostra a mamadeira aí dá uma caladinha mostra as promessas faz um tempo que está prometendo que vai para o asfalto para os municípios não sei o que chegou-se agora até alguns deputados falarem com com prefeitos ou com vereadores o vereador vem e fala olha deputado diz que se aprovar esse projeto o deputado vai ter direito a 5 milhões de reais mas gente se for verdade isso está comprando voto acho que aí o cidadão também tem o eleitor vai ter que saber se é para separar quem vende o seu interesse maior o seu patrimônio público em troca de coisas que não vai resolver o problema do cidadão eu fico preocupado então contradição sim a nossa contradição a contradição que ele está querendo dizer é o seguinte como é que um governo que pagava 6 bilhões de dívidas religiosamente porque se não pagasse ele ficava na dívida ele ficava pior um governo que não pegou os depósitos judiciais um governo que não vendeu escolas não vendeu não tinha criaças mágicas que eles sonharam que não foi a lugar nenhum um governo que fez 2.500 postos de saúde 3.900 escolas que passaram por reformas foram construídas que tinha merenda escolar que fez 600 farmácias de Minas farmácia para o pobre e colocou a média de 120 130 medicamentos de uso contínuo e também aqueles básicos para o cidadão hoje não se paga os 6 bilhões de dívidas que pagava todo ano hoje se mete a mão no dinheiro do contribuinte do cidadão que está ali numa causa judicial 5 bilhões hoje não se reforma a escola não se constrói um posto de saúde mas esse governo realmente ele é interessante eu acho graça do governo Pimentel ele não tem o tal do desconfiômetro eu recebi nessa semana na sexta-feira um convite que eu achei eu achei graça eu comecei a rir eu comecei a rir do convite o governador do estado vai inaugurar uma rodovia mas caralho o governador não construiu nenhuma rodovia como é que ele vai inaugurar uma rodovia será que ele vai fazer uns fez um quilombo de rodovia em algum lugar e vai inaugurar não é uma rodovia bacana bus Lagoa da Prata e Thiago isso Lagoa da Prata sua cidade vai inaugurar parece que inaugurou hoje se não me engano acho que foi hoje de manhã viu João Mendes o governador Pimentel inaugura uma belíssima obra de abóbora fantástica inclusive eu vi a obra rodovia Lagoa da Prata a luz ele inaugurou hoje provavelmente de manhã estava um convite só que ele não fez nada quem fez foi a Anastasia a obra foi construída pelo governador Anastasia e tem uma ponte do rio São Francisco e essa ponte ficou faltando pequenos detalhes porque tinha depois do que faz o concreto coloca uma massa asfáltica em cima então precisa ter um tempo de maturação aquela coisa toda e fazer uma uma proteção lateral para não cair e aí para as pessoas não escorregarem o carro ele caiu lá dentro do rio São Francisco então não deu tempo de terminar no mandato ficou faltando então de uma obra estou encerrando de uma obra aí de exemplo 100 milhões ele não fez nem 500 se bobear pode ter feito porque tem às vezes às vezes ficava em 500 ele colocou por 5 milhões por 10 milhões tem essas essas mágicas aí matemáticas do governo na hora de gastar dinheiro é meio estranho né mas em sim fisicamente a obra do governador Pimentel não dá nem 1% dessa rodovia ele teve a cara de pau de inaugurar a rodovia mas gente eu teria vergonha como governo falar um negócio desse agora o pior de tudo é isso que me deixa mais indignado é que a obra ficou pronta no governo Anastasia faltavam os pequenos detalhes numa semana um mês ele resolvia e deixou a obra parada há dois anos dois anos para não dar crédito para o governador Antônio Anastasia dois anos a ponte parada a estrada lá não podia transitar e o pessoal da cana principalmente e dos boiadeiros ali os caminhões tinha que dar uma volta de 60 quilômetros porque aquela ponte chegando na cidade de Lagoa da Prata estava interditada por falta de pequenos detalhes dois anos a obra parada e agora aí agora aí eu fui lá filmei fotografei falei com o Tiago falou Tiago você que é o deputado de Wauer isso é um absurdo aí vai o Fabiano Tolentino denunciou aí eu terminou ele foi lá fez o detalhe e abriu a ponte e agora está inaugurando a obra uma obra que não fez nenhum por cento dela e deixou o povo humilhado dois anos precisando passar na ponte dando volta de 60 quilômetros gente aí é brincadeira aí é brincar com o dinheiro público é brincar aí com com a inteligência do cidadão o povo de Lagoa da Prata e Luz sabem muito bem a humilhação que está passando que passou com esse governo é o fim da picada essa é a realidade muito obrigado obrigado deputado requerimento sobre a mesa requerimento de requerimento do deputado sargento Rodrigues que requer adiamento de votação do parecer e outro requerimento também do sargento Rodrigues nos temas de mentais ele solicita o adiamento de votação do parecer um é para adiamento e o outro para votação nominal do requerimento de amém de votação a presidência deixe de receber os requerimentos nos termos do artigo 267 haja vista que a votação pode ser adiada apenas uma vez suspendo o presente de sessão por tempo determinado retirada de sol de que a cor minha vida Berlim uni mil 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 Obrigado.